Mousse de chocolate sem ovos Vou começar com 50 gramas de manteiga 200 gramas de chocolate para a culinária Derrete no micro-ondas em períodos de 30 segundos, mexendo sempre Quando estiver bem derretido, reserva Vou usar outra tigela para bater 200 ml de natas Juntar meia lata de leite condensado Bater de novo Adiciono o chocolate derretido, envolvendo sempre E aqui está uma receita bem prática de mousse de chocolate cremosa Agora é só dividir em tigelas Decorar com o miolo de noz partida E está pronto Espero que gostem Bom apetite E aí E aí E aí E aí E aí